Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então pessoal, hoje aqui eu venho, sabe, perguntar se alguém conhece... Essa aqui é uma fruta do conde, e eu não sei o que está acontecendo, que já é a terceira florada, e ela começa, sabe, o fruto começa a apodrecer, ó. Ó como que fica, deixa eu tirar ela aqui para vocês verem, ó. Ela fica assim preta, e não dá nada seca, ó, seca e cai tudinho. Aí pessoal, eu queria ver se alguém sabe o que está acontecendo, se alguém sabe o que é. Eu já tenho colocado adubo, já tenho feito de tudo que me ensinaram, mas até no momento não consegui nada. Ó, aqui ó, o conde já está bem, já está secando. Ela deu bastante pessoal, deu bastante, ó. Aqui ó, já secou. Ó, ó. Ó como que seca. Veja. E não dá nada não. Não dá nada, 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 nada. Ó, deu bastante fruto. Ó, aqui está tudo seco. Então, se alguém souber, compartilha esse vídeo, pessoal. Quem sabe, alguém sabe o que está acontecendo. Aí alguém sabe o que está acontecendo e me indica alguma coisa. Porque eu já tenho feito de tudo, já tenho passado e nada tem resolvido. Ó, ela deu bastante, ela deu uma carga boa. Mas, não vinga. Então, compartilha esse vídeo, pessoal, com as pessoas. Para chegar até uma pessoa que entende o que está acontecendo com o meu pé de fruta do conde. Eu vou agradecer todos, tá? Tchau, fica todos com Deus. E aí E aí E aí Vamos lá.